O MPD expressou esta manhã na praia ao Governo dos Estados Unidos da América e ao Millennium Challenge Corporation a sua gratidão e reconhecimento pela seleção de Cabo Verde para o terceiro compacto do MCA. A secretária-geral adjunta do MPD, Vanusa Barbosa, sublinha que este terceiro compacto reflete a confiança e a revisão de Cabo Verde e será um especialista para acelerar o desenvolvimento do país. Para o MPD, a seleção de Cabo Verde para o terceiro pacote do MCA é um voto de confiança a Cabo Verde que, muito mais do que uma fonte de financiamento, reflete confiança, credibilidade e o reconhecimento da boa governança e transparência na gestão dos recursos públicos. Queremos iniciar esta conferência reconhecendo o incansável esforço e dedicação do Governo na mobilização deste importante instrumento de financiamento ao desenvolvimento e expressarmos igualmente profunda gratidão ao Millennium Challenge Corporation e ao Governo dos Estados Unidos da América pelo sentido estratégico desta medida de política, mas também pelo voto de confiança em Cabo Verde. Este terceiro compacto representa muito mais do que uma fonte de financiamento. É, acima de tudo, um testemunho da nossa bem-sucedida diplomacia, refletindo a confiança e a credibilidade que Cabo Verde projeta internacionalmente. É, outro sim, o reconhecimento da robustez do nosso Estado de Direito Democrático, da boa governança e transparência na gestão dos recursos públicos, do inquestionável respeito pelos direitos humanos e do ambiente propício para investimentos. Para a secretária-geral adjunta do partido que sustenta o Governo, este novo compacto chega num momento de recuperação económica extraordinária e vai contribuir para impulsionar o desenvolvimento e investimento e investimentos no país, depois de momentos de muita dificuldade e incerteza, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, que testaram a resiliência e a capacidade de adaptação do próprio Executivo e dos Cabo Verdeanos. Este novo compacto será, indubitavelmente, um catalisador para acelerar o nosso processo de desenvolvimento, impulsionando investimentos direcionados para áreas que não apenas fortaleçam a economia, mas também contribuam para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Esta parceria, além de trazer recursos adicionais, visa impulsionar a integração regional, um pilar fundamental dos objetivos traçados por este compacto, cujos investimentos contribuirão para a consolidação da posição de Cabo Verde como um dos protagonistas no contexto regional. Vanusa Barbosa conclui dizendo que o novo compacto é um testemunho do compromisso do MPD com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade de Cabo Verde, pelo que o seu partido está entusiasmado com o futuro e com os resultados positivos que esta parceria vai trazer ao país.